Primeiro aporte de R$ 600,00, dia 11 de abril, compramos 3 unidades de HGBS, Fundo Imobiliário de Shopping, saldo R$ 75,00. Quanto será o segundo aporte? R$ 2.309,00 de férias, R$ 600,00 de 40% do salário, videogame vendido R$ 840,00, saque extraordinário do FGTS R$ 1.000,00, valor remanescente R$ 75,00. Aliás, fique aqui e veja a quantidade total de aporte nesse segundo vídeo do Zero Rumo aos 10K. Fui todo empolgado em conversar com minha namorada e dizer para ela que tomei a iniciativa de criar um canal sobre investimentos e fazer para que o dinheiro trabalhe em prol do futuro delas. Sabe o que ela disse? Ela perguntou se eu sou um maluco. Como é que pode isso? É mole. O nome da carteira é Moro com os Pais. Esse nome foi criado pela minha namorada com muito custo. Por quê? Porque é mais fácil você separar uma quantidade expressiva de valor para poder investir. Através de uma conversa com os pais, eles poderão isentá-lo dessas responsabilidades e com isso irá ter um pouco mais de dinheiro à sua disposição. Aqui colocamos que a pessoa trabalha em regime CLT, com um salário de R$ 1.500,00 e ela está colocando à disposição 40% do salário, ok? Aí, investidores, inscrevam-se no canal Ações Importam. Ativem as abas do sininho. Dessa forma, todos serão avisados quando novos vídeos forem lançados. Nosso Instagram, Ações Importam. Plante sua árvore hoje. O seu futuro dependerá dessa iniciativa. Aviso, o conteúdo deste vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Então, aqui nós temos a nossa carteira. Foi comprado três unidades do Fundo Imobiliário HGBS11, que custou R$ 525,68. Foi o custo total. O patrimônio está em R$ 15,33,70, conforme as oscilações da cota. Aqui o lucro de R$ 8,02, isso no período de um mês, tá? Pode variar para cima ou para baixo. Então, não esquenta a cabeça caso esteja no negativo. Isso é completamente normal. Aqui nessa parte, vem discriminado por cores, o valor, o custo, os proventos. Nós daremos muita ênfase aos proventos. Por enquanto, nós temos apenas um fundo, mas com o tempo nós iremos aumentar essa quantidade. Tanto fundo imobiliário quanto ações. Então, aqui no card, tem o link do primeiro vídeo, do primeiro aporte da carteira Moro com os Pais. Aqui nós temos as férias, que deu R$ 2.309, é a primeira bonificação, é a primeira de três bonificações. Tem aqui, né, separadinho, 40% do salário, R$ 600, aqui a menina ou o rapaz tinha um videogame com alguns jogos, não queria mais, aí achou melhor vendê-los. Então, ela conseguiu, ela ou ele conseguiu aqui, R$ 850, o saque extraordinário do FGTS, R$ 1.000, e o valor remanescente, R$ 75, R$ 2.309, mais R$ 600, mais R$ 850, mais R$ 1.000, mais R$ 75, R$ 4.834, R$ 4.834, cascalho bom. Pega aqueles R$ 500 e poucos reais do primeiro aporte, lá naquele primeiro vídeo, onde iniciamos tudo. Então, de 0 a 10k, nós praticamente já temos, possuímos quase 60% desse valor. Parece que é algo impossível, mas não. Lembrando que aqui nós colocamos um caso hipotético, onde uma pessoa mora com os pais, é solteira, não tem filhos, algumas responsabilidades após uma conversa com os pais, os pais isentaram ela para aportar cada vez mais nesse tipo de investimento que é a renda variável. Um pouquinho sobre o HGBS, R$ 177,90, eu irei investir um pouco mais nesse fundo imobiliário, porque ele está barato. As oscilações aqui, conforme as oscilações, podemos perceber que ele teve uma queda muito forte devido ao problema pandêmico. Então, aqui, essa queda, mesmo lá do período da pandemia, continuou andando de lado. Então, é um momento oportuno para entrar nesse ativo. E como estamos chegando no final do ano, eu quero pegar essa alta, que vai ser tanto da valorização da cota, quanto da quantidade de proventos. Essa cota desse fundo imobiliário, se eu não me engano, ela ultrapassava os R$ 200,00. E ela está custando menos de R$ 180,00. Então, se você pegar e coloca R$ 180,00 para R$ 200,00, uma diferença de R$ 20,00. E eu quero pegar esse aumento patrimonial. Pessoa de Vp, 0,83. Olha só que indicador interessante. Aqui, comprova que está barato. Então, como nós compramos um pouco dessas cotas, e aqui diz que, com base no dia 29 do 4, o investidor irá receber R$ 1,20,00, com a data de pagamento do dia 13 do 5, acredito que nós iremos pegar esse valor de R$ 1,20,00. Então, aqui, de julho de 2021 até a data atual, vocês podem perceber que os proventos, o rendimento está aumentando. R$ 1,20,00, R$ 1,15,00, R$ 1,10,00. Daqui, eu estou começando do maior para o menor. Está vendo aqui? R$ 0,65. R$ 0,65,00, e depois foi aumentando. Antes da pandemia, ele pagava R$ 1,40,00. Então, é aquilo que eu falei. Eu quero pegar o aumento patrimonial e o aumento das cotas. O portfólio dele, o Shopping, Stivoli, e Fashion, Suzano, Santana. Tem bastante aqui, diversificado. Shopping Mesh Plaza, Goiabeira Shopping, Shopping Praça da Moça, Franca Shopping. É Franca Shopping ou França Shopping? Taxa de vacância pequena. Tem o Shopping Vila Lobos, São Bernardo Plaza, Shopping Center Penha, Moca Plaza Shopping. Alguns locais aqui com menos de 1% de vacância. Então, aqui nós iremos fazer o seguinte. Iremos pegar aqui o código do HGBS11, certo? A data que nós efetuamos a compra, dia 29 de abril. Iremos colocar a quantidade aqui. R$ 177,86. Vamos comprar 10, dá R$ 1.700. Então, R$ 3.558,33. Então, dá para comprar um pouco mais. Não, R$ 30 já ultrapassou o nosso orçamento. R$ 26,00. Ainda dá mais um, eu acho. Deixa eu verificar aqui. R$ 27,00. Olha, R$ 4.803. Então, ainda vai ficar sobrando R$ 30,00. Vamos efetuar aqui a compra do HGBS27 unidades. Completando, então, 30 unidades do HGBS11. Daqui a pouco nós iremos alterar, alterar não, atualizar. E esses valores irão ter uma variação. Aqui, R$ 1,53. R$ 1,53 de rentabilidade. R$ 8,02 de lucro. Proventos, zero. Atualizei aqui. Deixa eu conferir se está tudo certo. 3 dia 10 do 4. Não, eu não comprei dia 10 do 4. Foi dia 11. Então, eu tenho que alterar essa informação aqui. R$ 27,00 dia 29. Total, 30 cotas. Pela data, como eu comprei na data base, eu acho que eu vou pegar aqueles 1,20 de rendimento. Eu acho que se eu pegar aqueles 1,20 de rendimento, já vai cair o primeiro dividendo aí na nossa carteira. Vou alterar aqui agora. Só a data. Dia 11. 11 do 4 de 2022. Salvar. Esperar a barrinha aqui. Completar tudo. Daqui a pouco eu atualizo. Dia 11 do 4. Certinho. Atualizando. Isso. Rentabilidade do portfólio atual aqui. 0,14. O lucro, R$ 7,58. Custo de aquisição. Aqui, 0,14%. R$ 7,58 de lucro. Aquisição, R$ 5.329,42. E patrimônio, R$ 5.337. 30 cotas. Os dois aportes que nós fizemos. Provento, nada. Só dar uma olhada aqui. HGBS 11. Está aqui. Era para tirar essa dúvida mesmo. A data base, dia 29. Como nós compramos dia 29, tenho 99% de certeza que nós iremos pegar esse dividendo de R$ 1,20. que será pago dia 13. Com isso, nós teremos já um trocado. 30 cotas vezes R$ 1,20. R$ 36,00. R$ 36,00. É o dinheiro trabalhando ao nosso favor. Com o tempo, isso tende a aumentar. Aqui, só para colocar aqui na tela, só para a pessoa ter um pouco mais de noção como é importante o acúmulo de ativos quando eles distribuem seus rendimentos. Como você ganha por ativo, então você tem ou você vai ganhar R$ 1,20. Se a cota estiver abaixo do valor patrimonial, a pessoa compra uma, compra duas, compra três, dez, vinte, trinta. Daqui a pouco eu vou alterar aqui o número de cotas para vocês verificarem como funciona. Trinta cotas, que é o que nós possuímos, R$ 36,00. Então, praticamente dia 13 de maio vai cair esse valor lá. Se voltar a R$ 1,40, que é o que pagava antes da pandemia, R$ 42,00. E se tivesse 100 cotas? R$ 140,00. Vamos colocar mais um pouquinho aqui de cotas. Isso daqui é mensal, tá? Fundo imobiliário vai pagar mensalmente, então isso vai cair limpo, isento de imposto de renda direto na conta. Se você tivesse mil cotas de HGBS pagando R$ 1,40 por cota, R$ 1.400,00 lá na sua conta. Aí você pega esse dinheiro, reinveste e vai comprando mais cotas. Ações também vocês podem comprar. É bem interessante fazer essa diversificação. Essa é a última compra que eu fiz de HGBS. Eu quero fazer busca de FII, de papel. Aqui, hotéis, imóveis, indefinidos, lajes corporativas. Cadê papel? Papel, educacional, hospitalar. Papéis. Já estão todas aqui. Não tem muito, tá vendo? Tem variações aqui de dividend yield, de preço sobre VP, percentual de caixa, liquidez média diária, NA, VT, FEX, FLCR, BCR, HCTR, MXRF, AUGP, RRCI e SAD. Eu vou fazer um estudo. Irei fazer um estudo desses papéis aqui. E o próximo aporte vai ser de fundo imobiliário do segmento de papel. Aí eu vou ver depois se eu compro um pouco de logístico, lajes corporativos, desenvolvimento. Estou querendo colocar em uns FIIs aqui com risco maior para ter um retorno maior. Eu quero fazer isso já para migrar para ações. Pouquíssimas ações pagam mensalmente. A maioria é trimestral, semestral, anual. Mas vamos verificar o que vai ser feito no decorrer do período. Então, amigos, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Compartilhar, façam seus comentários, digam se gostaram ou não, aceitamos sugestões. Esse vídeo é educativo. E é isso aí, galera. E aí 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 E aí